E aí DJ João, geração do funk 2012, vai segurando Se tem Red Bull, joga na mesa, traz a Bandit e aquela vermelha Atraquei num baile funk, de seiscentas e sessenta, água de coco Não existe absoluta trajeta, que se tamo na lancha bate no meu rádio Ela me liga se queda pra mim Que moreninho, mais bonitinho, cara de bandido, tem esse Johnny O moleque de ouro, camaro do meu, descuidei e chamo o netinho Que a rapaziada tá lá na favela, tá lotado de mulher Fique estiloso, só moleque zica, quem novinha aqui não quer Salve o que elas tá querendo, meu mano Quer Red Bull, quer, quer Absolute, quer Quer, quer lançamento, a R6, quer a naveira Tanta fé, quer Red Bull, quer, quer Absolute, quer Quer, quer lançamento, a R6, quer a naveira Tanta fé, olha só, o motor do Camara E se liga no bilhão do Gascan, no Hyundai Que tá na minha garagem, é o Veloz, que tá destacando E se liga no naip dessas mina, sabadão, tá de captivo E o baile, todo se agita Os moleque, o sonho das novinha, diferente Chamando atenção, rouba a cena até na contramão E o bonde, tá que tá patrão Que destaca, é o meu cordão Cartier, tô de ouro branco Vinte e quatro caetariando Os moleque aqui que tá forgando No estilo, que é de malandro Sexta-feira, baile de favela Tô de áudio, hoje em Santa Fé É o sonho das minas do kit É o sonho de toda mulher De se lá, de morena, rosa Só curtindo a brisa da marola Domingão, tá na matinê É as minas que os mano adora É assim, moleque Quer Red Bull, quer que Absolute Quer, quer lançamento Aí cês quer a naveira Santa Fé Quer Red Bull, quer Que Absolute Quer, quer lançamento Aí cês quer a naveira Santa Fé Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau